Bom dia! O senhor já foi atendido? Poxa vida rapaz, eu tava pra ganhar uns dólar no investimento exterior e agora a sessão expirou! O senhor está bem, está precisando de algo, posso ajudar? Não, eu não estou bem! Desculpa aí. Afinal de contas eu estou na fila aqui, mas já aproveitando o tempo, afinal de contas... Time is money! Ah, que negócio demorado aqui né? Negócio? Você trabalha com algum negócio? Precisa de assessoria? Alguma coisa aí nesse sentido? Desculpa aí de novo. É que eu estou já meio estressado com esse negócio aí, tá virando já um transtorno mental grave. Espero que não seja caro o conserto. Mas me diga uma coisa, com quem você trabalha? Dívida externa, dívida externa. Dívida externa? Não, não. Perdão, é que esse assunto não sai da minha cabeça. Eu trabalho com bolsa de valores. Puxa, rapaz, que coincidência! Eu também sou do ramo, eu sou contador aqui do complexo todo. Prazer, meu nome é Reginaldo Bidecourt. Ah, que bom. E o contador ganha bem, contador? Perdão, qual que é o seu nome mesmo? Dívida externa, já falei. Ah, que dívida externa. Não, é... É Osvaldo. Viu o... É... Reginaldo Bitcoin, né? Bitcoin? Bitcoin é moeda, rapaz. Meu nome é... Deixa pra lá. Pode me chamar só de Reginaldo. Mas você ganha bem ou não? Se eu ganho bem. Que começo de conversa mais esquisita. Como esquisito? Isso que é o importante. É bom ter dinheiro. Porque qualquer coisa a gente consegue comprar, pagar, levar, comida, lazeres, tudo. E até tratamento médico, né? Como aqui agora. Sabe, você me lembrou um provérbio antigo. Opa! Coisa antiga é coisa cara. Ele diz que um homem não sábio passa a vida toda gastando saúde pra conquistar o dinheiro. E quando conquista o dinheiro, ele gasta o dinheiro pra recuperar a saúde. Pessoal, a vida não é assim. Meio confuso esse negócio do perde-ganha, hein? Mas, ó... Segue o meu conselho. Fica, ó... Fica de olho na dívida externa. Ela tá aumentando, rapaz. O investimento do exterior... Diminuindo. Ninguém investe. E com isso, eu vou ficar na miséria. Vai ter que começar a sonegar o imposto. Olha, Sosvaldo. O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. Fica aí mais um outro conselho insuperável pra você, tá bom? Superávit? Você tá meio desatualizado. Não... A pandemia trouxe um déficit na balança comercial daquele. Você não viu? Ó... Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Não... Eu não sou tão vitolado assim... Ai, que droga! Droga! A bolsa terminou o dia em queda! Ai, ai, ai! A dívida externa cresce! Ó, Sosvaldo. É bom a gente se preocupar com outras coisas também. Não, penso. Claro que penso. Né? Eu penso aqui no dólar, que não para de subir. Penso no euro. Penso também em toda aquela questão da inflação do Mercosul, né? Que por sua vez, remonta a dívida externa, né? Você não consegue pensar em outra coisa mesmo, né? Você está bem? Tá passando mal? Tá assistindo mal? Quer que eu chame um médico? Não, é que eu acabei de receber um zap aqui dizendo que o produto interno bruto não para de cair! O PIB tá lá embaixo! Ó... Mais um conselho pra você. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio. E em muitos desejos insensatos e nocivos. Para com essa conversa aí. O que isso tem a ver com a dívida externa? Muito mais importante do que essa dívida externa, é a dívida eterna, meu amigo. E é isso aí, hein? Como é que tá? Próximo! Ô, Osvaldo! Agora você vai pro médico, né? Mas e quando a sessão da sua vida é terminada? E o juiz disser... Próximo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos! Próximo! 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 A CIDADE NO BRASIL